90 dias na estrada e eu continuo perdido. Bora, minha gente. Chega de enrolar. Vamos subir essa montanha. Eu parti de Namtia revigorado, descansado e motivado. Os dois corvos que pareciam me seguir continuavam no meu encalço. Boa companhia, porque a trilha em si não apresentava muita novidade. Agora tem um boneco desenhado com as letras de sempre e, ó, vejam só, uma ponte. Vocês lembram quando eu falei sobre a trapaça nas rodas de oração? Aqui, a água do rio move as rodas. E cada giro vale como se o mantra escrito nelas fosse falado em voz alta uma vez. Falando oito minutos. Vamos ver quanto tempo eu demoro para chegar lá. Por meia hora. Mas eu cheguei. Eu já estava congelando e exausto, então fiquei bem aliviado de ter teto e parede ao meu redor. Eu estou em um lugar legal, mas é muito caro. Eu acabei de gastar tipo oito dólares e um café com leite, duas torradas e dois ovos fritos. Oito dólares. Em Tengboche tem um monastério enorme e famoso, mas eu só pude filmar a entrada. É aqui que fazem os ritos em homenagem às pessoas que morreram tentando subir o Monte Everest. E agora eu continuo a minha jornada, cada vez mais perto. Agora em direção a Tengboche. Fica a 4.400 metros acima do nível do mar. Então eu segui meu caminho e acabei parando num bosque encantado, onde cavalitos vieram brincar comigo. O bosque seguia, lindo, cheiroso, magnífico, até eu trombar essas pessoas. É, não era para eu estar no bosque encantado mesmo. Eu errei o caminho. Mas tudo bem. Eu estava bem acompanhado. Eu tenho a minha matilha aqui comigo. Eu falo que eu tenho cheiro de cão e vocês não acreditam? Além das colinas, as montanhas. E para surpreender, não apenas a vocês, mas a mim também, que já achava que não dava mais para ter interesse nenhum em pontes. Aqui está. Uma ponte daquelas que foram destruídas durante o terremoto. E a nova pontezinha improvisada. Quase na altura do rio. Na verdade, perfeitamente posicionada para eu finalmente fazer o que eu queria fazer há tanto tempo. Dá uma golada na água desse rio que eu mal conheço e considero pacas. Já está dando de trilha, né? A trilha está bem vazia, mas, né, é porque eu estou fora de temporada. Pelo menos a paisagem vai mudando um pouco. Mano, agora começou a ficar frio. E em meio à neblina gelada eu parei para olhar para o Jing Boat por um tempo. E sabe o que eu pensei? Nisso mesmo. Tempo. Essa é uma que existe no mesmo lugar há décadas. Algumas das que eu passei estão no mesmo lugar há séculos. Imagina um lugar desse há 300 anos? Sem o mínimo de tecnologia que a gente tem aqui? Quanto tempo será que demorava para notícias do mundo exterior chegar aqui? Como era o comércio? Como eram as batalhas? Eu queria ter o poder de sentar nessa colina e olhar para o passado. A vida desse povo antes disso tudo. Algo me diz que não seria tão diferente. Mas eu me contento em andar no meu tempo e espaço atual. Já é fascinante o bastante, ainda que exaustivo. Amigos! Como sorte eu sou que vocês estão fora. Eu juro vocês na estrada. É maravilhoso. Olá, obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, por favor, curte e compartilhe no Facebook. Se inscreve no canal do YouTube. Nada disso seria possível sem os maravilhosos que me ajudaram no Patreon com um financiamento colaborativo. Hoje a gente ouviu a música do Geroso Valley, do Zelda.